Sou maledrão, e ele é o zinho, não fumo, não bebo, eu só minto um pouco Quando se junta com a amiga não quer mais saber de nada Só de mexer a raba, só de subir a raba, só de mexer a raba Moçando que é safada, só de mexer a raba, só de descer a raba Só de quebrar a raba, só de mexer a raba Quando ela quer sentar, fica pagando de egoísta Para, senta, tchau e agora deixa a sua amiga Para, senta, tchau e agora deixa a sua amiga Você já sentou, agora deixa ela mamar Você já sentou, agora deixa ela mamar O pau é seu e dela tá O pau é seu e dela tá O pau é seu, e dela tá O pau é seu, seu, e dela tá Muito louca tá dançando, e o baile tá parando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando Quando se junta com a amiga não quer mais saber de nada Só de mexer a raba, só de subir a raba Só de mexer a raba, moçã não quer safada Só de mexer a raba, só de descer a raba Só de quebrar a carraba, só de mexer a raba Quando ela quer sentar fica pagando de egoísta Para, senta, tchau e agora deixa sua amiga Para, senta, tchau e agora deixa sua amiga Para, senta, tchau e agora deixa sua amiga Você já sentou, agora deixa ela mamar Você já sentou, agora deixa ela mamar O pau é seu e dela tá 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 Muito louca tá dançando e o baile tá parando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando Pra ver você dançando, você requebrando Pra ver você mexendo, esse bumbum balançando E aí, DJ Leuzinho, solta o hit, tá?